Por outro lado, outro trabalho que também foi feito agora em 2009 Foi sobre a adequação dos municípios mineradores nos princípios do milênio Então você tem os diversos objetivos do milênio E foi tentado levantar os dados do município em termos de analfabetismo, de renda Os diversos outros itens do milênio, se eles estavam muito longe das metas do milênio Então foi escolhido também um estudo de caso, Trichaz, que foi o estudo escolhido Trichaz não, é o alishminar Então com isso, quer dizer, a linha de pesquisa, esse trabalho, ele só gerou Quer dizer, ele geraria, como o estudo de Trichaz, gerou diversos outros estudos Que foi inclusive feito um livro, porque foi feito um projeto grande Com vários, pelo Brasil inteiro, com vários grupos de pesquisa Cada um com um município escolhido E esse trabalho foi finalizado e apresentado num livro no ano passado, no final do ano passado